Falando a respeito dos investimentos, principalmente aqui nessa região Donana, Goitacás, que eu acho que é uma das regiões que mais cresce no município. Nós hoje estamos fazendo, já em 2024, obras no Parque Saraiva, ligadas a esgoto. Tem uma ETE que a gente está construindo agora para recolher todos esses sistemas. Para o ano que vem, a gente vai ampliar e melhorar a ETE Donana, que também é uma região que vai poder ampliar o atendimento de esgoto em Donana, em Goitacás, em Nova Goitacás. E falando de água, acho que a gente está concluindo essa obra agora do poço, que é uma obra muito importante para a gente, para incrementar e aumentar a produção aqui da nossa ETE. Ela é uma primeira etapa de uma obra maior. Você vê, só dessa obra já estar concluída, a gente já consegue melhorar as localidades mais próximas, como a própria Donana, Parque Tropical, talvez um pouquinho em Nova Goitacás. Mas para 2025, a gente vai estar investindo em mais 3 quilômetros e um pouquinho em adutoras ao longo de Goitacás. São algumas sessões de adutoras, não é uma única. São 3 ou 4 adutoras que vão melhorar para Goitacás de uma maneira geral. Então, vai melhorar Parque Saraiva, vai melhorar Vila Romana, Bugalho. Então, assim, a gente vai dar uma melhorada no abastecimento de Goitacás de uma forma geral. Como você resume em números todos esses investimentos aqui na Baixada do Caminho? Em números, vamos dizer assim, tem que separar só de Parque Saraiva da parte de esgoto. E vamos separar das obras que a Prefeitura e o Governo do Estado estão fazendo. A gente vai investir só com a ETE 12 milhões e em rede foi mais ou menos uns 12 ou 13 milhões. Então, deve dar uns 25 milhões só para Parque Saraiva. A ampliação da ETE Donano, a gente está estimando algo em torno de 40 milhões. E nos próximos anos, a gente vai continuar fazendo rede. Aí teria que ver os orçamentos direitinho. Porque não dá para fazer tudo num ano só. Então, a gente vai evoluindo de localidade a localidade. Agora, em termos populacionais, esse investimento impacta em quantas pessoas ou famílias? Então, a maioria das pessoas que a gente está fazendo esse investimento aqui, hoje, elas já são atendidas pela concessionária. A gente, essa região aqui, tem em torno de 35 mil pessoas. Só que a gente pode ter uma região mais distante, tal, que sofra com esse abastecimento, até pelo crescimento recente da região. Então, a ideia é melhorar o atendimento. A gente não vai estar ampliando o atendimento de água. Esgoto, sim. Esgoto, a gente vai estar ampliando. Mas água, não. A gente vai estar melhorando. A ideia é que as pessoas recebam água com mais pressão, que tenha abastecimento de dia, de noite, sem problema nenhum. Acho que tem um ponto importante também. Obviamente, como toda obra, ela acaba criando um pouco de problemas durante. Então, tem algumas intervenções operacionais que a gente pode estar deixando de atender bem uma região ou outra, principalmente em horários de pico, de maior consumo. Então, se isso acontecer, é importante que cada cliente entre em contato com um de nossos canais, o WhatsApp, o 0800, faça a sua reclamação. Provavelmente, vai vir uma equipe aqui para verificar. Ou vai mandar um carro-pipo. Ou seja, a gente não vai deixar ninguém desatendido nesse período. E é um período curto. A gente espera aí que, no máximo, mais em 10, 15 dias, a gente conclua o poço. Mais alguns dias de testes e conexões. Vamos dizer, em 20 dias, 30 dias no máximo, a gente já vai estar atendendo melhor a população. Agora, a gente vai estar atendendo melhor a população, a gente vai estar atendendo melhor a população.